Quando aqui no mercado à moda antiga, em Alveia Beira Tomari, andamos mostrando esta balança, esta diné, esta é mesmo mais antiga ainda, só que há até lá os pesos e tudo, é para pesar as abóboras, mas as abóboras já têm ali um preço, já tem um preço, já não é preciso ser pesado, foram pesadas à posterior. As concertinas agora estão paradas um bocadinho para se cansarem, mas eles já vêm novamente a tocar por aqui em cima. Portanto, também não faltam aqui os licores, não faltam os licores, as sardinhas também, nem tinha parado aqui na sardinha, o carapau, senhora, que giro, e as concertinas já estão a retomar novamente. As amêndoas. 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 Mas um copinho, uma pinga de vinho que eu fico bem Se o senhor é desconfiado, eu falo adiantado, lá pro mês que vem Ando de casca em casca, sempre a beber, não nego não Ando pra frente e pra trás, eu contei, sou um borrachão De beber, de beber, de beber, não posso deixar Se o vinho é que alegra a gente, eu contente de me emborrachar De beber, de beber, de beber, não posso deixar Se o vinho é que alegra a gente, eu contente de me emborrachar Se o senhor pertence aqui a estas, olha que eu sou da Rádio Estudatário Venho fazer aí em direto um programa que eu tenho É só o dia do meio de menos um quarto Que é quando acaba a missa e quando eles me ligam que vem pra cá Quero que a gente depois, e depois já também quero um bom contamento Está bem, está bem Está bem Mas se quiser até que posso me dar Vida é difícil Mas posso me mandar uma foto Não, 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 eu simplesmente faço só a reportagem Eu faço a reportagem Eu acompanho sempre o grupo Mas aí eu só quando acabar a missa É que o único aparelho não tem resposta Está bem, então Depois dá em direto Não, não, eu simplesmente faço a reportagem 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 Agora mais uma atuação de nossas luz intelectões Agora mais uma atuação de nossos likみ